Onde tudo é mais perto, com mais tempo de vida. Florianópolis tem tudo o que você pode desejar. Uma cidade grande com praias paradisíacas. Um centro econômico em crescimento com muitas oportunidades. E no meio de tudo isso, a melhor localização. Em uma das regiões que mais crescem na cidade, você pode contar com a praticidade de estar a poucos metros do Floripa Shopping, em um polo de tecnologia e a poucos minutos do centro, e de praias como Carnas Vieiras, Jurerê Internacional e a Lagoa da Conceição. O lugar perfeito para fazer o seu dia valer cada momento. Para aproveitar os dias mais quentes sem sair de casa, piscinas adulto e infantil, e um deck perfeito para relaxar. Para manter a forma depois de tantas opções de lazer, você pode contar com o fitness completo. Espaço Coworking é a opção para ter um ambiente de trabalho em casa. Para cuidar dos pets, você conta com um espaço especial. Afinal, são nossos melhores amigos. A diversão dos pequenos está garantida com o espaço Kids e a Brinquedoteca. Além dos espaços perfeitos para as comemorações e dias especiais com os amigos. O Floripa Residence ainda apresenta uma praça ampla para trazer mais natureza aos ambientes. Duas torres com quatro pavimentos, além do subsolo para a garagem. Apartamentos de dois e três dormitórios com vagas de garagem simples ou duplas, além de vagas para motos e bicicletas. Viva tudo o que Floripa pode oferecer. Floripa Residence. Seu futuro cada vez mais perto. Tchau. Tchau. Tchau.